Sonhar falando em língua estranha é um sonho muito bom. Você está falando em mistério com Deus, com os anjos. A língua estranha que nós conhecemos são idiomas angelicais. Essas línguas são línguas angelicais. São línguas de diversos lugares dos planetas aí fora. Então, quando a pessoa sonha falando em língua estranha, ela sonha, ela está se edificando com Deus à noite. Então, é um ótimo sonho. Isso quer dizer que você tem um dom. Mas esse dom não manifesta quando você está consciente. Esse dom só se manifesta quando você está inconsciente. Ou seja, quando você está no terceiro sono, chamado alfa. Entendeu? Então, sonhar falando em língua estranha é muito bom. Diga amém a esse sonho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse sonho vai fortalecer. Toda vez que você sonhar falando em língua estranha, você ficará mais forte. É uma comunicação do seu inconsciente com o mundo espiritual. Muito interessante. Muito interessante mesmo, tá? Então, vamos lá.